O próximo amigo Marcel Schuller, que é fera também, cara sensacional, grande Marcel, Já foi descansar, tá certo, cachorrão? Bem, 6h40, boa noite, começando aí um espaço aberto, né? E a gente vai entrevistar hoje o assessor lá da Cultura de Cantagalo, Matheus Arruda, Né, Matheus, que vai trazer aí informações do que está acontecendo aí, já nesse mês de dezembro, né? Daqui a pouquinho já é dezembro, amanhã, né? Amanhã, amanhã. Daqui a poucas horas a gente já chega naquela reta final de 2017 e passou rápido, né, Matheus? Boa noite. Boa noite, André, boa noite a todos os ouvintes da 94, especial aí justificar aqui a ausência da Carla, secretária de Educação e Cultura, a Carla teve um probleminha de saúde, até mais cedo, né? E pediu para que eu viesse aqui, para a gente estar falando um pouco desses eventos aí, que a gente já está chegando quase no Natal, né, André? É verdade, quero mandar um abraço para a Carla, que eu sempre digo a ela que é um prazer sempre entrevistar a Carla, que sempre traz coisas boas, então, Carla, melhoras aí para você, minha amiga. Bem, Matheus, vai acontecer um festival de poesia em Cantagalo, né? Festival de poesia, sexta-feira, amanhã. Amanhã a gente vai fazer esse festival, é um festival tradicional em Cantagalo já, vem sendo feito muitos anos pela parte da cultura, e esse ano a gente vai estar homenageando uma poetisa, uma trovadora de Cantagalo, uma grande escritora que participava de concurso no Brasil, afora, que é a dona Ruth Fara. Então, uma pessoa, assim, que incentivava muito a cultura de Cantagalo, brincava nos carnavais, estava sempre ali com a gente mesmo, com a população, brincando, incentivando, escrevendo trova. Ela que falava, né, ela dizia, até no carnaval, foi feito a escola Vermelho e Branco, fez uma homenagem a ela, Nunca é Tarde para Recomeçar. Porque ela tinha essa frase, ela falava que ela começou a escrever depois de velha, ela mesma usava esse termo. Depois de velha ela começou a escrever e foi premiada. Eu já fui na casa dela, antes dela falecer, ela me mostrou lá os troféus, muito troféu, e tinha um orgulho de falar que era de Cantagalo. Então a gente segue esse festival de poesia desse ano fazendo homenagem a essa pessoa que foi muito importante para a nossa cidade. Aliás, o Cantagalo é um berço, né, de... De escritores, de artistas. De escritor, o Cris da Cunha, né, enfim, né. A gente fica lisonjeado aí de ter, né, aqui do nosso lado tantos... Tantos artistas assim, né. Tantos artistas assim, né. Nossa região privilegiada, Cantagalo, né, muito privilegiado aí com essas feras aí. Agora, as inscrições já foram feitas, né, logicamente. As inscrições foram até o dia 20 de novembro, a gente já fez a seleção das poesias que foram classificadas, do primeiro ao décimo lugar vão receber troféus, medalhas, certificados. Então, André, a gente recebeu uma média de mais de 200 poesias. Porque jogamos isso na internet, meu filho. É rápido, né. Agora, tem categorias, Matheus, ou é categoria única? Tem categoria, são dois temas. A gente fez o tema amor, que tem até uma trova de Nona Ruth que falava sobre amor, então a gente se baseou nisso. E a categoria livre. Então, assim, só para ter uma noção, no tema amor a gente recebeu 60 poesias. Que é um tema mais delimitado, então é menos inscrições. Mas na categoria livre foram 170 poesias. Então, ontem mesmo, antes de sair da secretaria, era quatro e meia, ligou um senhor de Goiás, perguntando assim, ah, onde que tem hotel em Cantagalo? Me passa os números, que eu vou para aí, eu gostava muito de Nona Ruth, então eu quero participar e quero estar presente em Cantagalo. Então é legal que movimenta também a cidade. Sim, sim. É um evento muito bacana. Não, e assim, o mês de dezembro já é um mês especial por si só, né? É o mês que a gente comemora aí a data máxima do nosso calendário, que é o nascimento do Cristo, né? E, enfim, começar assim já com o Festival de Poesia, o clima já vai, né? Já entra no clima do Natal, essa questão da harmonia, da união, né? Então já vai. Então, deixar o convite para o pessoal. Ah, e onde vai ser o festival? Então, amanhã vai ser lá na Casa de Euclides da Cunha, que é do lado do Colégio Estadual Maria Azumira Torres, às sete horas da noite. Então lá a gente vai estar fazendo a premiação dessas poesias selecionadas. Tem também, a gente criou, porque recebemos inscrições de escolas, de alunos. Então não é, assim, muito viável colocar aluno, que é criança, competindo com adulto. Então a gente fez uma categoria lá juvenil também, muito legal, selecionamos duas poesias que vai estar sendo premiada. Vai ter o prêmio de melhor intérprete, porque esse festival é um festival de poesia falada. Então as pessoas declamam, tem os jurados ali que vão analisar, de acordo com uma série de critérios, e vai sair ali também o melhor intérprete da noite. E é muito bacana ver. A interpretação também é um momento... Sim, é uma oratória. Ela completa a poesia, porque às vezes você passando um sentimento, passando um gesto, enfim, é um momento do artista ali. É totalmente diferente de você ler aquele texto seco. Sim, com certeza. Você, vai de pessoa a pessoa, ela consegue interpretar da sua maneira, mas vendo o artista que escreveu, já é um sentimento totalmente diferente. Sim, é, porque ele sabe o que ele estava pensando naquele momento, ele sabe o que ele sentiu ao escrever aquilo ali. Exatamente. Então eu acho muito bacana. Você interpretar o que é seu é maravilhoso. É igual o artista, o músico. É o cara que vai cantar, sabe por que ele fez aquela letra, a emoção é totalmente diferente. Tem o pessoal da sofrência aí. É verdade, sabe, a dor do cotovelo, não é, cachorro? Não é, não, cachorro. Está certo. Aí vamos lá na sofrência. Bem, festival de poesia, então amanhã a partir de? A partir das sete da noite. Está todo mundo convidado, aberto ao público. Não queria falar isso daqui não, Bruno, mas vai chamar o pessoal, já tem uma comidinha lá, um coquetel ali no finalzinho. Então, para chamar a galera aí que já une o útil ao agradável. Que beleza. Bem, aí na próxima sexta-feira, sem ser amanhã, a segunda sexta-feira de dezembro, teremos aquela famosa cantata de Natal. Dia 8 de dezembro. Está aí já sendo organizado. Desde o mês passado, as professoras também, que a gente tem que agradecer muito, que é a Andréia Reis e a Raquel Carvalhais, que estão ensaiando os alunos. Então, a gente tem aí uma média de 100 alunos, de 100 crianças que vão estar comprando esse coral que vai se apresentar lá no Fórum de Cantagalo, na Praça da Matriz. Então, é bacana que até o Bruno Palma fez uma entrevista com a Andréia. Ela falou que a cantata, ela tem uma mensagem para passar. É o quê? Aquele momento de união, de harmonia. É pontapé inicial pro Natal. Então, é muito bacana. Aquele momento ali de descontração das crianças. Está entre amigos, é muito bom. Então, é esse o objetivo da cantata que é feito todo ano em Cantagalo, da Super Serra. E as crianças ficam entusiasmadas, ficam naquela... Se apresentar. Vai chegar, está chegando a hora. E é um momento realmente muito especial no Natal de Cantagalo, essa cantata que já virou tradição. Tradição. Se não fizer, o povo reclama. É verdade. É muito bonito. É muito bom. E assim, a gente tem uns parceiros, porque a secretaria sozinha não consegue fazer. Então, a Andréia, repetir de novo, agradecer, a equipe da Secretaria de Educação e Cultura, todo mundo envolvido já para o evento, já está organizando som e iluminação, o lanche ali, a água. Então, a gente já está tudo envolvido nisso para poder fazer o melhor para a população. A Andréia, eu acho que eu não conheço, mas a Raquel, eu conheço. A Raquel é a que... Sei do trabalho da Raquel. Todo ano ela faz aquele momento de ensaio com os alunos e dá super certo. Mas é isso aí. Domingo, dia 10, o negócio não para, não é? Nós estamos falando só da primeira semana de dezembro. É a cultura dezembro inteiro. A cultura está fervendo em Cantagalo. No dia 10, Folia de Reis. Festival de Folia de Reis, André. Esse ano, a gente vai para os 19 anos de Folia de Reis em Cantagalo. Então, foi até um pedido especial do prefeito Guga. Ele pediu para que a gente fizesse o Festival de Folia de Reis e convidar principalmente as Folias de Cantagalo. Por quê? Hoje a gente sabe que no Estado inteiro, no Brasil inteiro, a cultura popular perde um pouco de força por conta das crises que a gente sofre no Brasil inteiro. Então, você tem que incentivar esse tipo de cultura. Mesmo que pareça, para algumas pessoas, que, ah, o pessoal ali se reunindo, mas isso é uma cultura milenar. Eles estão contando uma história ali que se envolve até com a história do Natal. Sim. Que é a história dos reis magos. Tem toda essa voltura da questão do cristianismo. Então, o prefeito pediu, a gente está fazendo um evento que vai unir todo mundo ali, vem folias de fora. A gente tem uma expectativa aí de receber 30 folias de reis, 30 bandeiras. Então, vai ser bem bacana. E a organização também já está a mil. Esse final de ano a gente está tudo correndo, tudo organizando. E a folia de reis, se você olhar ali o palhaço no meio daquela brincadeira toda, porque às vezes você vê o palhaço ali, você não presta muita atenção nos versos do palhaço. Mas os versos do palhaço, se você prestar atenção, são poesias também. E conta um pouco do dia a dia, conta da vida. Eles aprendem no dia a dia. Eu até ouvi de um folião falando que o que eles passam ali é o aprendizado que eles têm de vida. Então, o objetivo é esse, não deixar essa forma de cultura, essa forma de arte morrer. O Brasil é um país extremamente... Cultura ferve no Brasil. Com certeza. Você vê que em todo o canto do Brasil tem uma cultura diferente, tem alguma coisa para apresentar. A folia de reis realmente é uma coisa que não pode morrer. Você vê que hoje o ano inteiro acontecem festivais de folias e outras coisas mais que a gente vê. Tanta coisa acontecendo nesse Brasil imenso e tão rico de cultura. Com certeza. E Cantagalo, a nossa região ali, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, é muito rica em cultura. Folias que já têm muitos anos de existência. E é uma tradição que passa de pai para filho. Sim, sim. E não morre. E o que eles precisam é disso. É do incentivo da população, do poder público. Então, é esse o objetivo que a gente quer alcançar. Você tocou num assunto muito importante no início, quando você começou a falar da folia, que foi a preocupação do prefeito Guga em fazer esse evento e não deixar morrer esse evento aí no município. Quer dizer, há essa preocupação também do prefeito, que sabe da importância da cultura. A gente vive essa situação no Estado inteiro. E o Guga é um cara, um campeão, como ele sempre diz, que sempre tem, é visionário, ele sempre tem essa visão de que aquilo ali é importante para o município, aquilo é importante para a população. Então, a gente tem que incentivar, a gente tem que estar ali, lado a lado, com aquele pessoal ali. Eu gosto de quando o Guga fala assim, deu aquele estalinho, ele costuma falar isso, deu aquele estalo aí, foi quando ele contou sobre a Rogéria, que ele teve o prazer de trazer a Rogéria ainda em vida, homenageá-la em Cantagalo, que foi realmente um momento muito bacana, não só para Cantagalo, mas para a Rogéria também. voltar à sua origem, voltar à sua cidade natal. E estar ali com ela sendo agraciada pela população de onde ela nasceu. Porque, assim, eu penso assim, você homenageado depois de morto é uma coisa assim, que é bacana, mas fazer em vida tem um peso totalmente diferente. Mas é sacanagem, você não está ali para ver? É verdade. A Rogéria foi homenageada em vida em Cantagalo e depois pediu até que fosse sepultada no município. Com certeza. E assim foi feito, o prefeito estava lá também presente, foi um momento triste, mas ele teve a consciência aqui, até disse aqui que estava muito feliz de ter tido a oportunidade de homenageá-la em vida. E tenho certeza que nós vamos continuar também, como prefeito, vamos continuar rendendo essas homenagens à Rogéria. Até vai... Ele falou que, se não me falha a memória, ele falou em algo do museu, alguma coisa assim, né, Bruno? Abra o microfone para o Bruno, por favor. Se o Matheus também souber desse assunto. Parece que ele falou alguma coisa no museu. A gente tem uma obra no município, que é a obra do Centro Cultural. Que já me falaram que vai ser um espetáculo realmente. Vai ser um espetáculo. A gente pede a Deus que as coisas melhorem, que dêem certo e que a obra possa ter sucesso. E assim a gente vai ter um belo prédio para uso da comunidade, uso da cultura. Vai ser um espetáculo realmente. A gente que vai lá visitar a obra já se encanta. Eu estava conversando, na terça-feira agora, dessa semana, eu conversei com uma pessoa que está envolvida e falou assim, olha, é uma coisa assim muito bonita. Não, um espaço é muito bonito. É quase um cinema. É, falou que é uma coisa muito... Está sendo muito bem feita e é uma coisa que vai agradar bastante, não só os cantagalenses, mas todos nós aqui da região, né, que vamos poder ir lá visitar. E é um espaço cultural, né, André? Nós precisamos disso também. É, assim, eu sinto muita falta aqui na nossa área. Aqui é de um teatro, né, você poder ir ao teatro, ver os jovens participando, se apresentando, como que eles gostam disso, né? E, assim, já conversei com o Bruno sobre isso. Como que a nossa região é rica em músico, em artistas de todas as áreas, poetas, enfim. Muitas, diversas áreas de arte. E acho que falta um teatro, falta uma aula de teatro, enfim, alguma coisa assim para levar essa garota. Eu tenho certeza que Cantagalo vai sair na frente aí. A gente tem um projeto muito bacana, estive visitando, fazendo uma reportagem, lá no BNH. A gente tem uma escolinha de teatro no Crais, pelo Vinícius Stael. E, assim, eles estão se apresentando, tem um canal no YouTube, eu achei super bacana. E é um projeto de iniciativa da Prefeitura, né? Às vezes muita gente não sabe, você que está ouvindo, tem teatro oferecido pela Prefeitura, na comunidade carente. E tem sido uma experiência muito bacana, porque tem muitos jovens saindo das drogas e focando. Vou te fazer uma pergunta que eu vou te deixar, talvez, assim, né? Você lembra o nome para a gente ir no YouTube e tentar pesquisar? Posso trazer para você aqui no próximo programa. Eu sei que é uma pergunta que eu não deveria ter de feito, porque eu sempre digo isso. Bruno, o seu trabalho é maravilhoso, estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e coisas com talento, sempre com qualidade. Então, eu não canso de te elogiar, cara. Eu admiro muito o seu trabalho. E eu sabia que eu não deveria ter de feito essa pergunta, mas eu tenho certeza que você vai me mandar isso aí. Tenho certeza. Bem, o Zeca Poeta está agradecendo a todos de Cantagalo pelo apoio à cultura. Zeca Poeta, não sei se você conhece, mas é também um artista fantástico, já se apresentou com o Martinho da Vila, enfim, também leva cultura para toda a região. Um cara fantástico. Fica aqui o meu abraço também para o Zeca Poeta. Com certeza. Se ele estiver por aí, a gente já chama ele para comparecer ao evento amanhã. Ah, e Zeca, amanhã, Zeca. Em Cantagalo, a partir das sete da noite, o Zeca realmente é fantástico. É interessante, André, uma coisa que me vem aqui, acho importante a gente frisar, que cultura também combate o estresse, combate a depressão. Então, muita gente está em casa, sem ter o que fazer, tem um festival bacana de poesia, tem um festival de folia de reis, então é cultura que tira a população do interior da ociosidade. Então, o trabalho da assistência social também, lá que eu podia acompanhar, tem trabalho de artesanato, e a população ali tem um passatempo, às vezes tem uma dificuldade, um aprendizado. Então, assim, é muito bacana olhar por essa visão também, que às vezes você economiza em saúde e investe em cultura. Sim, com certeza, com certeza. É saúde, cultura é saúde, sim, com certeza. E, assim, André, só uma ressalva aqui, a gente precisa, eu falo a gente enquanto cidadão, valorizar os artistas. Porque tem muita gente que pensa no artista como o cara que tem um hobby, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não, tem pessoas que ganham a vida com isso e depende do sustento de suas famílias através da arte. Sim, enquanto os músicos aí, né, cara, batalham na madrugada aí para sustentar sua família. Então, assim, realmente o artista, ele merece, né? A gente precisa, como eles precisam desse incentivo, e a Prefeitura de Cantagalo está totalmente disposta a dar, a gente está aberto lá, quem quiser procurar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de 8 da manhã às 5 da tarde a gente está lá, sempre à disposição para poder ajudar no que for possível. Está certo. Bem, Matheus, nosso tempo está se esgotando, queria agradecer aí a sua presença, né, trazendo aí esses três temas muito bacanas. Amanhã é o Festival de Poesia, a partir das 7 da noite. 7 da noite. Vai ser? Vai ser na Casa de Euclides da Cunha. Casa de Euclides da Cunha. Dia 8, próxima sexta-feira, a Cantata de Natal, que acontece no fórum, em Cantagalo, na Praça. No fórum de Cantagalo. E no domingo, dia 10, Folia de Reis, a partir de que horas? A partir das 10 horas da manhã. Na Praça. A Folia de Reis, ela começa às 10 horas da manhã, vai chegando a Folia, vai se apresentando. Vai chegando e vai... E é evento durante o dia inteiro. Isso aí. Vai ser na Praça. Vai ser na Praça. Tá certo. Matheusão, um abraço. Mande o meu abraço para a Carla. Tenho certeza que ela está nos ouvindo aí também. Tenho certeza. Então, Carla, melhoras. Valeu, Matheus. André, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre a cultura de Cantagalo. Tá certo. Bem, a Luísa, ela é aqui de Cordeiro, ela parabeniza o prefeito Guga pelo governo, acompanha todo o trabalho dele, diz aí que ele possui uma equipe competente, o doutor Edmilson Ornelas, que ela cita aqui, que é nota 10, e estão de parabéns aí todos da equipe. E ela disse que tem muita vontade de perguntar para ele se ele não tem vontade de ser prefeito aqui em Cordeiro. Então, a Luísa aí, aí o Luísa, o Guga, não está presente, mas a gente está aqui passando. Estou entregando aqui a sua pergunta para o Bruno, que eu tenho certeza que vai entregar nas mãos do prefeito. Bruno, redes sociais, meu amigo. É isso aí, pessoal. Confira o nosso trabalho, acompanhe. Muita gente reclama, não sei o que está acontecendo no município, não sei o quê. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe as publicações que os jornais da região fazem, mandar um abraço para o Jornal da Região, que é parceiro, o jornal de publicação nosso também é parceiro. Nós temos o Instagram, é arroba Prefeitura de Cantagalo. Nós temos um Facebook, que é muito movimentado, graças a Deus, é facebook.com.br Prefeitura de Cantagalo. E o nosso site oficial também, onde você tem todas as informações da transparência pública, diárias, quanto ganha o prefeito, quanto ganha o servidor. Então, essa informação está disponível para você acessar, conhecer o trabalho. E temos também o nosso canal no YouTube. Então, acessa lá, acompanhe, você não vai ter mais a desculpa de não saber o que está acontecendo. Sim, com certeza. Manda um abraço para o prefeito Guga, que sempre nos ouve, sempre dá o apoio, isso é essencial para o trabalho acontecer bem, como foi elogiada a equipe, a equipe realmente é boa, mas sem o apoio dele não acontece. Com certeza. Tem que ter o comandante do navio, senão não vai. É verdade. E também, Bruno, às terças e quintas, 11h30 da manhã, tem um informativo da prefeitura, feita pelo Bruno. Não é, Bruno? Só falar que essa semana foi incrível. Muita gente me parou e falou, cara, estou te ouvindo. Falei, pô, que bacana. É super rápido, são cinco minutos, mas que o pessoal para realmente para nos ouvir. É engraçado, eu tenho um ouvinte que ele sempre... Oi, Bruno hoje fala, ele sempre manda no Facebook, bem lembrado. Bacana, bacana. É o Diego Prudente, se eu não me engano. Ele sempre pergunta. Bem, a gente se fala amanhã, às oito da manhã, quero deixar aqui também um abraço para o meu amigo, Tricolor, prefeito Guga de Paula. Guga, está fazendo falta aqui, meu amigo, tem que vir aqui, já está bastante tempo aí sem vir. Tem acho que um mês, mais ou menos, que ele não vem. Então, estou te aguardando aqui, meu amigo, trazendo aí sempre boas notícias aí de Cantagal. Cachorrão, um abraço. Vai botar Marcel aí de novo, não. Marcel está descansando. O cara está descansando. Foi Júnior, está certo. Filho feio não tem pai, está certo. Bem, a gente se fala amanhã, às oito, trazendo aí Jovem Guarda 94. Um beijo enorme no coração, boa noite a todos. Lembrando que agora vem a Voz do Brasil, às oito tem Júnior. Jovem Guarda 94.